Música Pessoal, nossa receitinha hoje vai ser um arroz integral. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa receitinha vai ser arroz integral feito na panela de pressão. Eu vou fazer ele com cenoura, uva passa, cebola e alho e sal. É um arrozinho bem saboroso, bem gostoso, porque vai cenoura, uva passa, cebola, então não vai ficar aquele arroz assim muito sem gosto. Eu estou usando aqui dois copinhos assim, ó, de arroz, desses assim, que eu pesei aqui, deu quase 400 gramas, deu 390 gramas. A medida aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma água quente nele aqui, pra me dar uma lavadinha nele. Aí eu vou dar uma lavada nele, deixar ele um pouquinho na água quente aqui, enquanto eu vou fritar ali o alho e a cebola. Essa água tá quente, eu vou deixar ele hidratar um pouquinho aqui. E daí eu vou escorrer essa água, e dar uma lavadinha nele. Dá uma misturadinha aqui. Então é isso, agora eu vou fritar ali o alho, enquanto ele fica aqui um pouquinho no molho. Gente, eu vou usar aqui banha, tá, pra fazer aqui o arroz. E vai ser o efeito aqui nessa panela de pressão, acender aqui o fogo. Vou colocar aqui mais ou menos uma colher de banha, dessas colherzinhas de pau que eu uso aqui. Pra fritar aqui a nossa cebola. E já vou jogar a cebola ali. E também vou colocar um pouquinho de alho e sal, mais ou menos uma colher também de alho e sal. Eu gosto bastante de alho e sal. Tem bastante alho aqui nesse meu tempero. Coloquei o alho e a cebola pra fritar. E aí vou escorrer a água do arroz e dar uma lavada nele. Gente, agora é só colocar o arroz. Colocar a cenoura. A arroz, vamos colocar a cenoura. A uva passa. Gente, agora é só colocar aqui o água quente ou água fria mesmo. Vai depender de quem vai fazer, né? Mas aqui eu vou colocar a água já um pouco quente. Gente, eu vou colocar a água quente. Só que a água, gente, eu não vou medir não. Eu vou colocar até cobrir aqui o arroz. Vou deixar ele cozinhar porque eu quero ele molinho. Então, eu vou cobrir. Provar o sal. Gente, eu experimentei ali o sal do arroz. Então, eu vou colocar um pouquinho, metade de um caldo. Caldo que nór aqui. O caldo que eu tenho aqui. Pra ele ficar mais saborosinho e pegar mais tempero. Mas isso aqui é opcional, tá? Se a pessoa quer fazer um arroz integral e não quer usar esse tipo de tempero, não tem problema. Agora vamos tampar a panela e esperar aqui cozinhar. Quando ferver. Gente, vamos ver como ficou o nosso arroz integral. Se ele cozinhou, ó. Tá soltinho. Nem grutou no fundo, ó. Mas demorou aí quase 20 minutos pra cozinhar. Pessoal, aqui está o nosso arroz integral, ó. Feito na panela de pressão. Tá? Fica um arroz bem saboroso. Ele demora um pouco pra cozinhar, de 15 a 20 minutos na panela de pressão. Mas, ó, fica maravilhoso. Espero que tenham gostado aí da receita. Fica bem saboroso. Arroz integral, gente. Feito com uva passa. Cenoura. Olha que delícia. Espero que tenham gostado. Gente, eu vou experimentar aqui. Tá quente. Hum. Gente, se você não gostar da uva passa, você tira a uva passa, tá? Você pode colocar outras coisas. Pode colocar milho. Fica delicioso. Tá? Você que não come arroz branco, faça essa receitinha aqui que é maravilhosa. Eu espero que tenham gostado da receitinha. Vou ficando por aqui. E vou aqui comer esse arroz delicioso. Fique com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.